Quem me conhece e quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou fã de Harry Potter e o cenário não me deixa mentir. E há algum tempo atrás havia saído um rumor de que Harry Potter iria ganhar uma série oficial da Warner mas até então eu estava esperando se oficializar para chegar aqui com uma boa notícia para vocês e já vai dando like que essa boa notícia chegou e Harry Potter vai ganhar uma série oficial da Warner como vocês viram na capa. Ah, mas além de Harry Potter outras produções também estão chegando no novo streaming mas antes de tudo deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Porpino aquele que sempre traz novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. Para quem não sabe, a Warner e a Discovery se fundiram e ontem teve um evento para promover o seu novo streaming que agora vai se chamar Max e nesse streaming algumas séries foram anunciadas, inclusive Harry Potter isso mesmo que vocês estão ouvindo. E sim gente, Harry Potter vai ganhar uma série oficial e a série vai ter sete temporadas e cada temporada vai abordar um livro da franquia e o interessante é que agora eles vão ter mais tempo para poder desenvolver cada livro A Pedra Filosofal e a Câmera Secreta foram excelentemente bem adaptados e não perderam muito da sua história, porém a partir do terceiro livro muita coisa ficou deixada de lado e agora é a oportunidade de se trabalhar o que ficou de fora então para mim como fã estou extremamente alegre com essa notícia e aposto que muitos de vocês que estão aí estão empolgados para ver qual vai ser o destino da história Bom, se antes tinham apenas duas horas, duas horas e meia para desenvolver um filme agora provavelmente eles vão ter oito horas, uma vez que normalmente as séries de hoje em dia tem uma hora de duração e oito capítulos Ah, lembrando, isso não é uma regra eu estou me baseando no padrão das séries de hoje porém tem séries que duram mais, que tem uma menor quantidade de tempo como também uma menor quantidade de episódios isso é só uma especulação minha Outra suposição que surgiu é que o produtor David Heyman que é o mesmo que produziu a franquia de filmes ele está envolvido nesse projeto da série Ah, lembrando gente, quando eu falar em suposição é algo que não está certo que fique bem claro para depois não sair falando Ah, Porpino falou isso Não, é uma suposição Ah, mas o Porpino disse isso Agora que está oficializada a série isso é fato, certo? E aqui temos uma nota do CEO que fala o seguinte Harry Potter é um fenômeno cultural e está claro que existe um amor duradouro e sede pelo mundo bruxo Esta nova série original da Maxi mergulhará em cada um dos livros icônicos Sim, gente, vão adaptar cada livro como eu falei e é a oportunidade da gente ver nas telas tudo o que aconteceu nas páginas Ah, e vale destacar que a escritora da série Harry Potter, J.K. Rowling ela será a produtora da série Então, tem grande chance de tudo ser muito fiel à história original Ah, mas que fique claro que eu não concordo com muitos dos pronunciamentos da autora Certo? De acordo com The Wrap a produção irá durar uma década E isso, né, a gente já havia imaginado até porque são sete temporadas Então, acho que vocês estão aí com o coração explodindo de ansiedade e eu também Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal porque todas as novidades que forem saindo a respeito da série como, por exemplo, o cast, o elenco tudo isso eu vou aqui trazer para vocês qualquer foto que for vazada de produção enfim, se inscreve no canal para não perder as notícias da série Ah, mas como eu havia dito para vocês Eita, que os cachorros não estão ajudando E como eu estava dizendo para vocês Harry Potter não é a única nova produção que está chegando no streaming Uma nova série de The Big Bang Fury Uma nova produção derivada de Game of Thrones e também uma nova produção derivada de Invocação do Mal Tudo isso está para chegar Então é isso, gente Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova série do Harry Potter E se vocês estão animados para esse novo stream O vídeo de hoje foi bem curtinho Eu só queria trazer essa boa notícia para vocês Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Ah, mas antes disso aproveita e vê também esse vídeo daqui Ou quem sabe esse outro conteúdo aqui Beijos e até a próxima Tchau Tchau Tchau